Uma residência ficou com um portão e o muro danificados após ser atingida por vários tiros. O repórter Rodrigo Lucas tem as informações pra gente. A ocorrência aconteceu nesse bairro onde nós estamos, no Jardim das Oliveiras, na madrugada de terça-feira. De acordo com a informação da vítima, ela estava no interior desta residência quando ela ouviu o barulho de disparos de arma de fogo. Quando ela saiu pra verificar, ela olhou e no portão havia as marcas dos tiros. Quatro tiros que atingiram o portão dessa residência, também atingiram o muro e dois deles acabaram atingindo um veículo que estava no interior desta casa. A moradora desta residência disse que por pouco não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Ela contou à equipe da polícia militar que veio até o local que há uma suspeita de quem possa ter cometido esse ato, possa ter dado os tiros aqui nessa residência. A nossa equipe tentou contato com a proprietária dessa residência, mas nós não conseguimos falar com ela. Agora a polícia está investigando o fato e tenta encontrar o possível suspeito ou os suspeitos de terem praticado esse ato aqui nesse bairro. Volto com você no estúdio.